Glória a Jesus, nós vamos juntos meditar nesse estudo que nós temos para hoje, irmãos, e eu queria convidá-los a lermos as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Hebreus 13 e 8, já é sem dúvida texto o áudio nosso, mas é sempre bom estarmos lendo a palavra de Deus, né? Diz assim a palavra de Deus, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente, amém. Toma esse assento por gentileza, quero mais uma vez agradecer ao nosso Deus por sempre nos dar oportunidades para juntos refletirmos na palavra de Deus e também ao nosso pastor que dirigido e usado por Deus nos abençoa com essas oportunidades em nome de Jesus. Meus irmãos, os irmãos lembram um pouquinho do estudo da semana passada, né? O título continua o mesmo, A Glória e o Caráter de Deus. Semana passada a gente falou um pouco mais da glória de Deus e como a glória de Deus é manifestada, manifesta no nosso meio, né? Como Deus vai revelando a glória dEle para nós de maneira progressiva, né? De vai nos ensinando a perceber, a observar, a conhecer a glória de Deus. Obrigado, meu amigo. E esses atributos de Deus, né? A glória e o caráter de Deus são coisas que andam lado a lado, né? Nós vamos aprender hoje aqui que tem bastante coisa similar, semelhante, né? Nosso estudo começa considerando que a gente a gente gosta de novidade, não gosta, irmãos? A gente gosta de coisa nova, né? Notícia nova, né? Até quando a palavra de Deus fala, né? Eis que farei uma coisa nova, a gente já fica mais animado, né? Já fica já com as antenas ligadas de Deus e naquilo que Deus vai fazer, naquilo que Deus vai nos mostrar ou vai falar, né? E novidade sempre é bom, né? A palavra de Deus mostra os irmãos esperando ou contabilizando as novidades, né? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, está aí a menção para a gente acompanhar, mas a verdade é que, apesar de que existem coisas abençoadas, bênçãos e maravilhas naquilo que é novidade, também existem bênçãos e coisas boas naquilo que é estático, naquilo que, na verdade, não muda, né? E o caráter de Deus sendo estável, o caráter de Deus, a pessoa de Deus sendo, como nós acabamos de ler aqui, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, isso para nós é uma segurança, isso para nós é uma bênção, né? Porque se... é sempre dito aí fora, né? Que a estabilidade do emprego, da carreira de alguém, está dependente na condição emocional do seu superior, né? Em outras palavras, o camarada chegou lá de manhã cedo no trabalho, chutou o cantinho da cama com o dedinho, dormiu no sofá, está meio atravessado, o seu emprego está em risco, né? E às vezes não tem muito que a gente pode fazer, mas com Deus não é assim, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Ele não muda e isso para mim, para você, para nós, isso traz segurança, irmãos, isso traz uma firmeza, uma confiabilidade que nos ajuda a caminhar com o Senhor, né? Isso nos ajuda a ter mais firmeza na nossa caminhada com Cristo. Então, glórias a Deus, porque Deus não muda, glórias ao nome de Jesus, porque Ele é o mesmo, né? Ele não é... Eu trabalhava com um rapaz que ele chegava uma semana no trabalho e aí a gente falava, ó, agora essa semana ele está na semana gótica, né? Ele vinha com aquelas calças meio esquisitonas, aquelas correntes segurando a carteira, umas blusas meio pretonas, um negócio meio diferente, assim, com as bandanas de couro, uns braceletes de couro, está na semana gótica. Aí na semana que vem ele vinha de terno, gravata, pasta, sapato, lustrada, foi estar na semana do executivo. Toda semana era um negócio diferente. Nunca era a mesma coisa, né? Uma pessoa que está constantemente, tem novidade, a caixinha de surpresa, né? Deus é a mesma coisa, irmãos. Deus é o mesmo. Deus faz coisas novas, Deus surpreende a gente com muitas coisas, mas Ele continua o mesmo. Ele não muda. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, se nós fazemos determinadas coisas, agimos de determinada forma, aquela maneira com que nós agimos acaba designando para nós, vamos dizer assim, conquistando para nós um título ou um rótulo, né? Um exemplo, né? A pessoa toda vez fala, eu sou honesto, eu sou confiável, eu sou... você pode depender de mim, mas nas ações ela faz algo que diz o contrário, você vai acreditar no quê? No que ela está falando ou no que ela está vivendo? né? Então, essa maneira de que as nossas ações acabam trazendo para nós determinadas atribuições, olha, com Deus também é verdade assim, né? As ações de Deus nos levam a perceber e conhecer a Deus de determinadas formas, a conhecer quem Deus é na verdade, porque se eu e você somos definidos pelo que nós realmente fazemos e somos e não pelo que nós falamos e conversamos, né? Porque eu posso falar all I want, eu posso dizer tudo que eu imaginar, mas a verdade é que o que vale é aquilo que eu faço, né? Então, com Deus também da mesma forma. Então, se Deus age de uma maneira, se Ele se porta de uma maneira diante de circunstâncias, isso nos leva a conhecer o caráter de Deus, quem Ele realmente é em determinadas circunstâncias. Glória ao nome de Jesus. E isso, para nós, é uma bênção. As nossas ações vão sempre ser tomadas, irmãos, como uma expressão de quem nós somos, né? E nós somos interpretados por elas, sejam erroneamente interpretados por ações esporádicas ou certamente ou de maneira correta por ações que são repetidas na nossa vida, né? Então, nós somos, muitas vezes, julgados ou rotulados, né? Qualificados através disso que nós fazemos. Mas Deus, irmãos, tem o seu caráter imutável, né? Deus, Ele manifesta o seu caráter eterno imutável e isso tudo é expresso através das suas ações e da sua natureza. Por exemplo, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é santidade, misericórdia. Esses, irmãos, são os atributos de Deus que são expostos de forma consistente na palavra de Deus. Nós vemos, time and time again, vez após vez, Deus se mostrando amoroso, misericordioso, né? E justo, um Deus justo. Então, tudo isso, a palavra de Deus nos mostra e são uma verdadeira revelação do caráter de Deus. Essas ações que Deus pratica, essas ações ou essas formas que Deus age, elas são a expressão verdadeira do caráter de Deus. Em outras palavras, se você vê Deus fazendo uma coisa e isso lhe diz que Deus é isso, pode confiar porque Ele é isso mesmo. Você não vai se enganar, né? Você não está depositando em banco que vai go out of business tomorrow. O banco não vai fechar amanhã e vai deixar você com prejuízo Deus na mão. Não, Deus é fiel. Se você confiou em um atributo do caráter de Deus, pode confiar porque Deus não vai deixar você na mão. Essa imutabilidade, essa constância do caráter de Deus nos ajuda a ter segurança e estabilidade, né? Estabilidade para confiar nele, irmãos. Para seguir os ensinamentos de Deus, né? Olha só o que o salmista escreveu no Salmo 102, versículo 25 a 27. Diz assim, olha, desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido ou como uma veste, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Glória ao nome de Jesus. Será que Deus é constante? Será que Deus é firme? Será que Deus sobrepassa todas as coisas que estão ao nosso redor e quem sabe de alguma maneira ou de outra trazem para nós algum senso de confiança e segurança? Pois o salmista diz, olha, o Senhor sobrepassa tudo isso. Se existe alguma coisinha que você pode se apoiar, se afirmar, se alicerçar, isso tudo vai ser trocado como roupa, como trapo, vai ficar velho, não vai servir mais, vai sujar, vai cheirar mal, mas Deus permanece para sempre. Glória ao nome de Jesus. As economias, os governos, os sistemas, as empresas, irmãos, quando teve aquela queda do mercado imobiliário aqui, irmãos? Empresas, pastor, que tinham mais de 100 anos. As pessoas olhavam e falavam, ok, A, B e C vai fechar. Isso aqui não é possível. E acordava no outro dia de manhã cedo, primeira manchete do jornal. Aquela que era impossível fechou as portas. Mas Deus permanece, irmãos. Mas Deus permanece. Veio a crise, passou a crise, veio uma onda, passou a onda, e nós estamos aqui. E o Senhor está aqui no nosso meio. Glória ao nome de Jesus. Ele não nos abandonou. E não vai nos abandonar. A glória seja dada ao nome santo de Jesus. Quando a gente procura estudar o caráter de Deus, irmãos, é melhor a gente começar olhando um pouquinho para a doutrina de Deus. Que é o estudo que busca nos levar um pouco mais ao conhecimento de Deus. E essa matéria, essa teontologia, que é a doutrina de Deus, argumenta que a moralidade e a consciência moral presentes na humanidade são indícios da existência de um ser que é moralmente perfeito. Em outras palavras, deve existir um Deus. Tem que existir um Deus que é moralmente perfeito. E daí, então, esse código moral, essa lei moral dos homens se deriva desse Deus que é moralmente perfeito. Glória a Deus. A Bíblia ensina sobre o caráter moral de Deus. Muitas maneiras nós podemos observar. Em primeiro lugar, nós podemos ver que Deus é santo, irmãos. O apóstolo Pedro nos convida a sermos santos como ele também é santo. Ou melhor, o apóstolo Pedro faz menção das palavras do próprio Senhor. Sê de santos, pois eu sou santo. E ele fala, olha, vocês devem ser santos na sua maneira de viver. No seu comportamento. Olha só. Lembra que nós começamos a considerar que o caráter e como as pessoas nos veem, que não é muito pelo que a gente fala, mas pelo que a gente faz. Pois Deus conhecendo disso fala, olha, não adianta conversar bem, não. Tenha que viver bem. Tenha que se portar bem. Então, seja santo em toda a sua maneira de viver. Em todo o seu comportamento, diz uma outra tradução. Glória ao nome de Jesus. Então, Deus é santo. E sugere que essa moralidade humana foi criada a partir da reflexão de uma moralidade divina. A Bíblia também apresenta Deus como justo e reto. Deuteronômio 32 e 4 fala que ele é a rocha cujas obras são perfeitas, cujos caminhos são justos. O Deus fiel, que não é injusto, é equitativo e reto. Essa descrição de Deus, irmão, sugere que a noção de justiça e equidade moral vem da própria natureza de Deus. Vem da própria pessoa de Deus. Glória ao nome de Jesus. Afinal de contas, o que é caráter? Se nós vamos conhecer o caráter de Deus, o que é o caráter? O que é o caráter de uma pessoa? O que é o caráter de Deus? Olha, o termo que é usado para expressar isso na linguagem do original bíblico é carasso, que significa eu gravo, eu entalho ou esculpo, de esculpir, de fazer uma escultura. Vem da palavra cinzel ou talhadeira. Uma ferramenta de metal maciço, se você já usou, já brincou, já trabalhou com a talhadeira, você sabe do que se trata. Também o formão, que se usa para poder esculpir madeira. O formão é uma ferramenta mais aguçada, mais sharp, do que uma talhadeira. E é usada pelos escultores para trabalhar de diferentes tipos de materiais. Materiais duros, que precisa de uma ferramenta para ajudar a tirar aquilo que está demais ali naquele pedaço. Nosso pastor, ensinando sobre caráter, ele fala de um rapaz que ele conheceu que fazia esculturas em gelo. Aí o pastor perguntou para ele assim, como é que você faz uma... Ele viu uma águia bonita que o rapaz tinha esculpido em gelo. E como é que você faz essa águia desse bloco quadrado de gelo? Ele falou, pastor, isso é fácil. Eu olho para cá, para esse bloco de gelo, e eu vejo aqui uma águia. E tudo aquilo que não é águia, eu tiro fora. Aí sobra a águia. Então, caráter é isso. É nós, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo de Deus, tirando aquilo que não conforma com os moldes de Deus. Tem um negócio sobrando aqui que não está fazendo bem. Pode tirar, pega o formão e tira. Tem um negocinho aqui que não está meio sobrando. Pode tirar, pode arrancar, pega o formão, pega a talhadeira, pega o martelo, vai batendo e tira. Às vezes, irmãos, para moldar o caráter do crente, dói. A gente sente as pancadas do martelo na talhadeira, no formão, e bate duro e dói. E a gente chega às vezes até a chorar por causa da dor. Que o molde, o moldar o nosso caráter, traz para nós. Mas depois que Deus acaba a obra, fica tão bonito, irmãos. Oh, glória ao nome de Jesus. Você já fez alguma coisa com as suas mãos, um trabalho manual? Alguma coisa que você teve que fazer? Uma arte ou alguma coisa assim? Que depois você olhou e falou, uau, que coisa bonita que eu fiz. Nem sabia que eu era capaz de fazer uma coisa bonita dessa, né? Pois é. Quando Deus acaba a obra, quando Deus termina aquela fase e dá uma melhorada no caráter, Ele olha para nós e fala, uau, ficou bom. O negócio aí ficou bonito, olha. Sofreu, passou necessidade, passou dificuldade, chorou, clamou, mas ficou bom, viu? Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Então, no aspecto humano, na perspectiva humana, é isso. É tirar coisa que não serve muito. Mas na perspectiva de Deus, caráter tem um significado um pouco diferente. O caráter de Deus é o molde para formar o caráter de alguém. O caráter de Deus é a águia que o escultor consegue enxergar lá no gelo. É o trabalho pronto, é o trabalho terminado. Então, Deus tem o seu caráter como o molde. E nós temos o forjar o caráter como a gente ir melhorando, limpando, arrumando para poder conformar com o molde, que é o caráter de Deus. Amém? Glória ao nome de Jesus. Quem aqui nunca orou? Jesus, me ajuda a ter o teu caráter. Quem aqui, se não orou, devíamos orar, viu, irmãos? Porque a gente precisa ter o caráter de Cristo, né? Então, muitas vezes eu já orei e falei, Senhor, me ajuda a ter o teu caráter. Me ajuda a ter os atributos do teu caráter, conforme o Senhor. Não importa o que custar. Não importa a dor que isso venha a causar em mim. Não importa o que o Senhor tenha que remover da minha vida. Não importa. Eu quero aparecer com Jesus. Eu quero aparecer com o meu Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E não é só na conversa, irmão. Eu quero aparecer com ele na íntegra, nas minhas ações, na minha maneira de decidir, na minha maneira de escolher, na minha maneira de agir. Eu quero aparecer com ele em tudo. Glória ao nome de Jesus. O nosso querido e saudoso pastor Antônio Gilberto, ele dizia assim, uma expressão dele, o homem não entende a mente de Deus. Então, Deus teve que cobrir a sua palavra com expressões humanas. Colocar alguns pensamentos que Deus tinha para traduzir para nós com palavras humanas. Para que nós pudéssemos entender um pouquinho melhor a mente de Deus. É mais ou menos assim, quando a gente está conversando com um filho bebezinho, você não fala todo eloquente e tal, né? Você até tenta se portar como ele, né? Para ele poder entender, para ele poder relacionar. É mais ou menos assim. Deus fala uma linguagenzinha mais fácil, mais tranquilinha, para a gente poder entender. Porque a gente não consegue compreender a mente de Deus, né? Deus é tremendo, irmãos. Glória ao nome de Jesus. Então, se nós olharmos para Deus, nós vamos perceber que Deus tem alguns atributos. E esses atributos dão base para o seu caráter. O pastor Will, que foi quem copilou esse estudo aqui, ele dividiu, ele separou em atributos comunicáveis e incomunicáveis. São duas categorias de atributos. E aqui nós temos uma lista para você depois estudar, relembrar e se alegrar com ela. Mas os atributos comunicáveis, ou seja, aqueles que influenciam ou buscam interferir, interferir assim de mudar ou acrescentar ou diferenciar a vida do homem, são esses que estão listados primeiros aí. Eu vou já fazer um disclaimer aqui, um aviso antes, que essa lista de comunicáveis e incomunicáveis, ela não está assim escrita em tábuas de pedra, porque dependendo do estudioso, da pessoa que olha para isso, eles veem de maneira diferente, ok? Mas assim, de uma maneira que foi pesquisado, estudado, nós podemos classificar e esses são os seguintes aí. Olha aí, amor, Deus é amor, o atributo de Deus é bondade, misericórdia, justiça, sabedoria, santidade, fidelidade, graça e paciência. Graças a Deus que Deus é paciente, não é, irmãos? Misericórdia, senão eu já tinha levado uns dois croques só hoje. Os atributos incomunicáveis de Deus, irmãos. Deus, eternidade, né? Deus é eterno, né? Isso não interfere muito no homem, percebe? Antes de eu nascer, do senhor, da senhora nascer, Deus já existia, Deus já era Deus, Deus já estava na eternidade, né? Deus é imutável, né? Isso aí é também um outro atributo de Deus, ele é autoexistente, a autoexistência de Deus, a transcendência de Deus, a simplicidade de Deus, olha só que bacana, Deus é simples, irmãos, né? Deus não é um fancy God, não, um Deus todo cheio de penduricalha, Deus é simples, irmãos, das coisas de Deus é simples, né? Unidade é outro atributo, autossuficiência, né? Deus não depende de nada para existir, não depende de alguém para existir, não pede autorização para ninguém, não precisa pegar o vará de permissão para nada, né? Ele é autossuficiente, onisciência, onipotência e onipresença, né? Essas são os atributos incomunicáveis de Deus, né? Glória ao nome de Jesus. Agora a gente vai um pouquinho adiante revelando o caráter de Deus. A revelação do caráter de Deus, irmãos, ela é progressiva, né? Ela vai de maneira progressiva, de maneira progressiva, Deus vai nos fazendo conhecer o caráter de Deus. Assim como a gente progressivamente conhece o caráter de uma pessoa, de um irmão, de um amigo, né? Você já ouviu a expressão seguramente, né? Que a gente, para conhecer alguém, tem que comer um quilinho de sal com eles, não é verdade? Por quê? Porque isso leva tempo, né? Para conhecer o caráter de uma pessoa, irmãos, a gente tem que caminhar junto um pouquinho, né? E o caráter de Deus, da mesma forma, ele vai progressivamente sendo revelado a nós, né? Ora, o caráter de Deus e a glória de Deus já há muito foi sendo revelada através da obra da natureza, irmãos. Aquilo que Deus criou, né? Aquilo que Deus fez já mostra a glória e o caráter de Deus, né? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre essa glória de Deus na natureza. Agora, o ápice, né? O ápice dessa revelação do caráter de Deus, assim como da glória de Deus, que nós estudamos semana passada, é o quê? Jesus Cristo, né? Jesus é esse ápice, é o topo maior, né? E aí alguém pergunta assim, mas se a revelação é progressiva, isso não influencia a imutabilidade? Ou seja, se a revelação, se você vai conhecendo aquilo de pouco a pouco, isso não faz com que aquilo seja mutável e não imutável? Not really. Not really. Vou dar um exemplo. O pastor Uriu colocou um exemplo aqui, mas eu vou usar um exemplo pessoal. Quando nós éramos menores, algumas vezes que meu pai decidia... Eu morava em Cuiabá, né? Então, a gente estava bem pertinho do Pantanal. Às vezes ele decidia sair de casa e ir para o Pantanal. Era uma viagem de barco de umas duas horas, duas horas e meia. E, às vezes, ele saía de casa e o sol já estava se pondo. Ele queria chegar no lugar que a gente ia chegar para se hospedar naquele dia, naquela noite, para amanhecer o outro dia lá. Então, às vezes, a gente ia para um lugar que talvez a gente não conhecia, um espaço do Pantanal, lá que a gente nunca tinha ido, e a gente chegava de noite e a gente não conseguia ver muita coisa, porque estava tudo escuro, o pai navegava à noite. Então, a gente chegava lá, você conseguia ver uma coisinha aqui, uma montanha ali, alguma coisa assim. Não enxergava muito. Só que quando acordava no outro dia de manhã cedo, aquilo era um espetáculo. Poxa, rapaz, se eu soubesse que isso aqui era bonito desse jeito, eu não tinha nem dormido. Quer dizer que a coisa que eu vi na noite anterior não estava lá? Estava lá. Mas eu não conseguia enxergar direito. Por quê? Porque não tinha condições apropriadas para poder enxergar tudo. O caráter de Deus é mais ou menos assim. Não é que Ele não existe em todo, não é que Ele não é perfeito em todo, não, é que a gente não conhece todo Ele. Mas conforme a gente vai caminhando e o sol da justiça vai brilhando um pouquinho mais, a gente vai começando a enxergar, a gente vai começando a entender. Olha, Ele era assim desde faz tempo. Por que eu estou sofrendo aqui? E passando esses problemas, e passando essas circunstâncias, sendo que eu já podia ter confiado nele antes, sendo que eu já podia ter esperado nele antes, sendo que eu já podia ter dependido dele antes. Glória ao nome de Jesus. Não perca tempo para conhecer o caráter de Deus. mergulhe fundo, coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Glória ao nome de Jesus. O apóstolo Pedro escreve assim, na segunda carta, capítulo 1, versículo 19. E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Essa estrela da alva, irmãos, essa estrela que vai brilhando conforme o dia vai clareando, é Jesus, viu? E ela vai brilhar aí no seu coração. E quando ela começar a brilhar com mais intensidade, e trouxer luz aí, você vai conhecer o caráter de Deus. Você vai ser firmado mais, você vai ser um crente mais firme nas suas decisões e convicções, porque você conhece o Deus que você está servindo. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus é um dos atributos mais falados do caráter de Deus. E às vezes a gente passa até desapercebido, irmão. Às vezes a graça de Deus está em tanta parte da Bíblia que a gente, às vezes por não conhecer, por não desfrutar mais, acaba nem percebendo isso, né? O pastor escreve aqui. A graça de Deus está expressa na criação. Como assim, pastor? O negócio todo ali não é salvação, não é redenção, não é nada. É, de certa forma, está certo se você analisar assim, olhar assim, mas de certa forma também está errado. Porque, olha lá, você pega um homem que Deus já sabia que ia criar, ia pecar, ia falhar nos comandos ou na orientação de Deus, e Deus prepara tudo o que Deus preparou para receber esse homem com amor, com cuidado, com zelo, tudo preparado do bom e do melhor. Melhor do que o Hilton Five Stars, irmãos. Garanto para você que o Jardim do Éder era. Então, olha a graça de Deus. Graça é o quê? De novo, igreja? Favor e merecido. Olha quanto favor Deus já tinha preparado para o homem antes mesmo dele criar o homem. Tem muita graça de Deus aí, não é verdade? E depois o fato que ainda nas escrituras da criação, que Deus já havia preparado uma solução para a queda do homem, não é? Ele já havia preparado um escape, ele já tinha anunciado que através de alguém que ia ser nascido da semente da mulher ia pisar a cabeça da serpente. Isso tudo está nas entrelinhas ali, ou está escrito nas linhas da criação, irmãos. É graça de Deus, não é? Então, esse é um dos atributos bastante falados a respeito do Senhor. Deus indaga a Jó a respeito da circunstância que eles estavam conversando e ele tenta mostrar também a graça. Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe, pois tudo quanto existe debaixo de todo o céu é meu. Em outras palavras, se você tem ar para respirar, foi eu que dei, é graça. Se você tem vida batendo aí no seu coração, foi eu que dei, é graça. Se você tem uma, ainda mesmo que capengando, a sua saúde está aí, Jó, toda debilitada, mas você está vivendo, é graça. Porque eu não deixei o inimigo tocar na sua vida, ele não vai tirar a sua vida, foi eu que preservei isso. Glória ao nome de Jesus. Moisés anunciou a graça de Deus na escolha de Israel. Versículo 32 do livro de Deuteronômio, irmãos. Versículos 8 a 10, aí lá no, eu imagino que seja versículo 9, aqui não está apontado cada versículo, mas está escrito assim, Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança, achou-o numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos, cercou-o, instruiu-o e guardou-o como a menina do seu olho. Glória ao nome de Jesus. Quando eu leio isso aqui, sabe o que eu estou vendo, irmãos? A minha imagem no espelho. A minha imagem no espelho. Porque eu estava lá jogado aos uivos dos lobos. O pecado estava lá cirandando ao nosso redor, roubando a alegria da nossa vida. Mas Jesus colocou o seu olho, colocou a sua mirada na minha vida e falou, peraí, eu vou te pegar. Vem pra cá, meu filho. Vem pra cá. Eu tenho coisa boa pra você, eu tenho coisa boa pra sua vida. Eu não só vou cuidar de você, mas eu vou cuidar dos teus. Glória ao nome de Jesus. Jesus nos escolheu por graça, irmãos. Eu não merecia esse favor de Deus. Eu sei que se eu sentar e nós conversarmos um pouquinho, eu vou acabar ouvindo a sua boca também que nós não merecíamos de igual modo. Mas Ele não quer saber se você merece ou não. Ele não preocupa se você está fazendo por onde ou não. o que Ele preocupa é que Ele te amou primeiro e mesmo nós sendo ainda pecadores, Ele mandou Jesus pra morrer numa cruz por nós. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. João escreve no primeiro capítulo e versículo 14, hoje o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória ao nome de Jesus. Olha aí a manifestação da graça de Deus. A manifestação da graça de Deus é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro Imaculado do Senhor. Paulo escrevendo a Tito diz no capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Glória ao nome de Jesus. É a graça de Deus, irmãos, que estende esse favor pra nós. É a graça de Deus que nos abençoa dessa forma. Então, irmãos, de geração em geração, Deus vai ajudando a contar os nossos dias para que nós encontremos um coração sábio. Ou seja, Deus vai revelando o seu caráter para os homens. Deus vai mostrando o caráter dele pra nós. E conforme nós vamos conhecendo, lembre-se que a definição de caráter na perspectiva humana é moldar, conformar, esculpir segundo um molde. E na perspectiva de Deus, o caráter é esse molde que nós temos de modelo pra nos adequarmos a ele. Então, conforme Deus vai revelando o caráter dele pra nós, há uma expectativa da parte de Deus em fazer isso. Olha aqui, meu irmão. Olha aqui, minha irmã. Esse é o molde. É só se conformar com ele. É só você tirar os pedaços que não conformam com ele e você vai viver uma vida feliz. Você vai ser um crente abençoado. você vai ser um obreiro abençoado. Você vai ser uma serva abençoada pra glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O caráter de Deus na natureza e na sua palavra, irmãos. O salmista escreveu no Salmo 19, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Glória ao nome de Jesus. Salmo 19, 7, a lei do Senhor é perfeita. Olha aí, a perfeição e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Olha aí, Deus sendo fiel, né? Sendo fiel e imutável. Desculpa, pastor, eu perdi aqui. Salmo 19, 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Senhor, minha rocha e meu redentor. Mais uma vez, irmãos. Quando o salmista, diante dessas características de Deus, irmãos, ele olha pra Deus e ele fala, olha Senhor, que a minha boca, que a meditação da minha boca, do meu coração sejam agradáveis a ti. Ele tem a Deus como redentor, como rocha, diante dessa revelação do caráter de Deus, a resposta do salmista é o quê? Submissão. Eu me entrego ao Senhor. Eu me entrego a ti, Senhor. Diante desse caráter imutável, dessa perfeição que o Senhor traz e que o Senhor revela pra nós, tá aqui a minha vida. Me ajuda. Eu sei que eu não vou conseguir fazer eu ficar idêntico, igual ao Senhor. Mas se o Senhor me ajudar, eu vou buscar fazer o melhor. Se o Seu Espírito me ajudar, eu vou colocar essa vida aqui nas Tuas mãos. E aquilo que o Senhor achar que é justo, aquilo que o Senhor achar é reto, aquilo que o Senhor achar que é demonstração de amor, aquilo que o Senhor achar que é demonstração de perfeição, eu vou fazer. Custe o que custar pra glória do nome de Jesus. Essa é a resposta que Deus espera de nós, irmãos, diante do caráter dEle, diante da Sua presença gloriosa. Glória ao nome de Jesus. Romanos capítulo 1 e o versículo 20 fala, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. E esse versículo continua, viu? Para que eles fiquem inexcusáveis. Deus mostra a sua grandeza, o seu caráter, a sua glória através daquilo que Ele criou. Para quê? Para que ninguém possa dizer, mas eu nunca vi esse Deus, nunca me falaram desse Deus. Ora, para você nunca ter visto, ouvido falar e ainda assim você tem que perceber Deus, mas nem se você for cego, surdo, mudo, você não consegue não perceber Deus. porque o dia que você acorda de manhã cedo, mesmo sem enxergar, mesmo sem ouvir, mesmo sem falar e enche os pulmões de ar, a glória de Deus está aí. A glória de Deus está aí. Oh, glória ao nome de Jesus. E tudo isso, irmãos, nos leva a adorá-lo e reconhecer a sua grandeza e o seu amor por nós. Glória ao nome de Jesus. Jó teve experiências com Deus e essa interação de Deus com Jó e de Jó com Deus ajudou Jó ou nos ajuda a entender o caráter de Deus e que mesmo quando nós passamos por provações que no nosso julgamento são provações de vida ou morte, o caráter de Deus não muda. O caráter de Deus não muda. Eu ouvi um pastor dizer que Deus não alivia o nosso sofrimento em troca dos propósitos deles serem cumpridos. ele não vai pegar leve comigo ou com você com o senhor ou com a senhora em troca dos propósitos deles serem cumpridos. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Olha para José, irmãos. Foi para uma cisterna de uma cisterna para o vendido como escravo foi para um calabouço foi para a casa de Potifar o negócio estava começando parece que ficou bom mas depois parece que piorou. Voltou para o cárcere de novo mas Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito. E Deus não resguardou não tentou diminuir o sofrimento de José porque ele tinha um propósito. Tem bastante sofrimento? Quem sabe você está passando um morrido aí? É propósito. Isso faz parte do caráter de Deus faz parte de quem Deus é de quem Deus da onde Deus quer te levar não fique choraminhando pelos cantos glorifique a Deus exalte o nome do Senhor aprenda a conhecer a Jesus aprenda a conhecer o Deus que nos leva até quando nós não conseguimos caminhar porque é ele que nos carrega nos seus braços glória ao nome do Senhor Jesus Cristo o caráter de Deus em Cristo irmãos tenho sete segundos viu a vida e o ministério e o sacrifício acabou a vida o ministério e o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos mostram o caráter de Deus de uma maneira que nenhum outro evento ou pessoa poderia demonstrar porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna Deus é amor parte do caráter de Deus é amor se você quer um pouquinho mais de explicação desse versículo do pastor Adriano ele abençoou a congregação de Boca Raton domingo com essa ministração e foi benção viu irmãos glória ao nome de Jesus esse é o caráter de Deus revelado em Cristo o seu amor incondicional ele enviou Jesus para morrer para sofrer numa cruz para nos salvar irmãos glória ao nome de Jesus olha irmãos tem bastante coisa aí para você estudar para você se deleitar vai buscando vai vai lendo que o Espírito Santo de Deus vai falar com você só queria pincelar aqui em um minutinho pastor já passo para o senhor perdão aqui pelos minutos roubados aqui mas eu queria falar um pouquinho sobre o caráter de Deus em nós o fruto do Espírito e os dons do Espírito quando a gente olha para Deus e observa nele os atributos do seu caráter e nós entendemos que na perspectiva de Deus o caráter é algo que o homem precisa tomar como molde para que nós moldemos trabalhemos o nosso caráter para igualar-se ao caráter de Deus ou nos aproximarmos o máximo que nós pudermos porque igual igual é difícil mas nós vamos chegar lá em nome de Jesus nós vemos algumas virtudes do fruto do Espírito esse material está aí no seu estudo é uma telinha é um quadrinho que foi colocado aí o pastor colocou para nós e você percebe que está escrito assim olha são as virtudes do fruto do Espírito aí tem amor alegria paz paciência e depois ela fala da presença e da manifestação a presença é isso está em nós e a manifestação é como isso é externalizado como nós agimos como isso conduz as nossas ações se você olhar na tabelinha da presença tanto para amor para alegria para paz esse atributo diz assim olha ter a presença do amor de Deus em seu coração da alegria de Deus em seu coração da paz de Deus em seu coração da paciência de Deus em seu coração note que o molde é dele é ter a paz de Deus o amor de Deus os atributos de Deus no nosso coração como que isso é possível pastor isso é possível através do Espírito Santo o molde está aqui como é que você vai viver dessa forma como é que eu vou viver dessa forma com a ajuda do Espírito Santo aprendendo a sacrificar onde tem que sacrificar aprendendo a ser ousado onde precisa ser ousado aprendendo a fazer como ele fez e o trabalho do Espírito Santo é glorificar o nome do Pai nós começamos a levar a nossa vida de maneira que esses atributos de Deus agora influenciam o nosso viver as nossas ações já não são mais como era antes porque qual é o o fator que influencia aí são os atributos de Deus nós estamos buscando nos espelhar no Senhor nós estamos buscando fazer igual a Ele para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo e quando nós olhamos e observamos todas essas essas atribuições esses atributos que Deus tem e da maneira que Ele se manifesta para nós a única resposta que Deus espera de você e de mim é que nós nos curvemos e abracemos uma vida de reverência santidade e submissão a Ele para a glória do nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus siga nos abençoando e ministrando aos nossos corações em nome de Jesus obrigado meu pastor obrigado Obrigado.